Quem é que tá aí? Fala! Não falou! É o segundo filho do diabo do mundo! É! E por que que você entrou na vida dela? Porque ele joga no Free Fire! E como é que é que você faz pra entrar pelo Free Fire? Eu entro, esse jogo foi lançado em 2012! É! E como é que você entra neles através do Free Fire? Depois do diamante, depois que eles começam a jogar! O que que é o diamante? O diamante pra comprar o personagem, avô! É! E quando ele compra o personagem, ele faz o pacto contigo? Faz! Faz? É! Free Fire! Esse daqui é um game Battle Royale que é bastante famoso na categoria Mobile, sendo um jogo que desde o finalzinho de 2017, veio a se tornar um dos maiores games, tanto da plataforma Android, quanto do iOS, ou seja, sei lá, de rico, contando com diversos campeonatos nacionais e mundiais, o cenário desse jogo é tão gigantesco que, tipo, nesse mesmo ano, teve um campeonato 100% nacional, com premiação, assim, de coisas de milhares de reais. E por mais que eu não acompanhe muito bem o cenário profissional do game em si, eu realmente tenho um carinho até que bem grande pelo jogo, esse jogo é, assim, divertido pra caramba, e já me tirou altas risadas, além de bastante dinheiro também comprando os primeiros passes da temporada. Mas bom, até pouco tempo atrás, eSports não era nem um pouco conhecido, e com a vinda desses jogos competitivos como CS, Valorant, Free Fire e o famoso Loozinho, mídias padrões foram meio que obrigadas a terem que acompanhar essa imensa evolução no ramo do entretenimento também. Por exemplo, mesmo que você junte todos os outros entretenimentos, televisão, filme, série, tudo isso ainda não vai dar o lucro que a indústria dos jogos faz. Porém, apesar disso tudo, como sempre, tudo que fica famoso, sempre, sempre tem que ter alguma pessoa mais velha, que simplesmente não consegue acompanhar o que tá evoluindo, então, eles começam a inventar mentiras, falando basicamente que aquilo dali é do demônio. Principalmente quando chegam no público geral, afinal, pensa comigo, a sua avó, ou no seu avô, supondo que eles fossem ou são completamente, assim, conservadores, tendo vivido num mundo onde a tecnologia ainda não se fazia presente, ao passar por todas essas evoluções, como que ficaria a cabeça deles? Por mais que eu tenha acabado de falar que essa é a galera velha, chata pra caramba, que fica demonizando os jogos, como foi o caso do nosso atual presidente, por exemplo, falando que jogo ensina a matar, e que tá matando mais do que a segunda guerra mundial, e pensar que tem gente que chora de emoção por esse cara, fica p*** quando zoam ele, e até mesmo aqui no meu canal, véi. E o mesmo se aplica ao outro lado também, enquanto ambos fazem parte de uma coisa, chamada governo, que só suga o teu dinheiro. Agora tu precisa de fato do dinheiro que, entre aspas, coletaram de você, você fica preso em uma fila de hospital sem fim, e pode acabar morrendo, enquanto o cara que se diz que quer ajudar os pobres que somos nós, tem um plano que vale sei lá quantos mil... É, eu acho que eu me estendi demais. Foi mal aí, rapaziadinha. Mas enfim, o universo composto por jogos eletrônicos, é algo muito peculiar, aos olhos de pessoas que não nasceram nessa geração, e por conta disso, a visão principalmente de pessoas mais velhas, a respeito de jogos, é completamente deturpada, podendo atrelar joguinhos simples que nós jogamos no dia a dia, a coisas tão tenebrosas quanto demônios, ou máquinas de criação de assassinos de guerra, e eu aposto que com certeza tu se lembra, por exemplo, do clássico, as famosas cartinhas do Yu-Gi-Oh, ou até do anime que, em seu lançamento, foi criticado inúmeras vezes por diversos grupos, afirmando que o anime seria do dia... onde eu, inclusive, nunca pude assistir ou jogar nada disso até eu crescer, porque, bom, diziam que era do diabo, né? Então, fazer o que se minha mãe acreditava na época? Prepare-se, seu idiota! Para entrar nas sombras, eu invoco o satanás pra ir no invernal, em modo de ataque! Um monstro satanás! Sim, e agora que esta carta está fora, cada monstro com satanás do nome, ganha mil pontos de ataque! Eu invoco o satanás, rei do terror, em modo de ataque! Agora você tem dois satanás malévolos para combater! A sua armadilha é destruída, e se atingir para lutar do meu ato, parece que a sorte favoreceu o satanás, o rei do terror! E tu pode até estar achando estranho, eu comparar um jogo Battle Royale, com um anime que tem diversos monstros, mas, tristemente, o Free Fire atualmente, está sofrendo exatamente o que o Yu-Gi-Oh sofreu, há vários anos atrás, com diversas alegações de que Free Fire seria um jogo do dia... e que teria feito crianças serem possuídas por demônios, e isso tudo acompanhado de inúmeras provas de jovens com sintomas de possessão. Mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa, é pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo, pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano. Tem vídeo novo no canal todo dia, ao meio-dia, e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo. Vamos lá então! Free Fire, assim como todos os jogos eletrônicos, foram lançados com o objetivo de entreter, porém, na medida em que a tecnologia foi se desenvolvendo, algo que anteriormente era visto como uma mera brincadeira, agora também é observado como um mercado de bilhões e bilhões de dinheiros, e realmente virou um investimento à parada. E levando em consideração o Brasil, o ramo dos games movimenta cerca de 12 bilhões de reais todos os anos, que, mano, pra tu ter uma noção, 12 bilhões. É praticamente a grana que é arrecadada de imposto na cidade de Manaus, no capital do Amazonas. Ou seja, é claro que não tem como negar que, em algum momento, games em geral chegariam a ser divulgados às grandes massas, e agora que finalmente chegou, vieram tanto consequências positivas, quanto negativas. Então, por mais que tenha gerado um setor com uma grana colossal de empregos, o Free Fire, desde um bom tempo, vem sendo vinculado a nada mais e nada menos do que possessões demo... Eu realmente não entendo como as pessoas conseguiram fazer a brilhante façanha de conseguir associar esse game com o fucking capo. Na real, sempre é meio que pelo dinheiro, como se não fosse possível alguém conquistar esse tipo de coisa tão rápido, ou talvez seja por causa da ignorância de muitos também, porque a gente tem que enfatizar que, querendo ou não, jogos ainda são relativamente algo novo na sociedade, e muitas pessoas, principalmente de gerações anteriores, não têm a mínima ideia do que se trata Free Fire, Então, se eu disser mesmo que de meme que esse game é do capeta, algumas pessoas não vão entender a verdadeira ironia por trás disso tudo, e ao invés disso, é possível que realmente acreditem que Free Fire tá vinculado ao demo, como é o caso desse vídeo aqui mesmo, por exemplo. O seu filho joga Free Fire? Se liga só no que ele fala enquanto joga. Ruxar, vender a alma. Safe, massacre na escola amanhã. Miado, ele tá dizendo que quer agredir a mãe. Skin, enfia a faca no meu cu. Boots, seguidor da besta. Booyah, é falado quando a seita termina. Camp, mamar o demônio. E o pior de tudo, insta... Maninho que fez esse vídeo, eu tenho quase certeza que fez, na ironia, com o objetivo de fazer as pessoas rirem, mas o que deixa essa história mais tenebrosa, é que se do Foleu os comentários, tem inúmeros relatos de mães que proibiram os seus filhos de jogar Free Fire por conta desse vídeo. E olha que a gente tá falando de um vídeo shorts que tem como base o humor. Sem contar que tem diversos conteúdos de precedência exatamente do Fidosa, que tem como base vincular o Free Fire a elementos satã... Nesse vídeo, por exemplo, o título se chama Menina Ver, Sombra do Demônio, Enquanto Jogava Free Fire. Mas em nenhum momento sequer, a gente pelo menos pode ouvir a palavra Free Fire ser dita por alguém. Ou seja, muito provavelmente, a pessoa que postou isso daqui no YouTube, apenas pegou um vídeo que já existia na internet, e colocou esse título simplesmente bem apelativo, que não tinha nada a ver com o conteúdo original, com o simples objetivo de conseguir, sei lá, viralizar o vídeo, não zoar de alguma forma muito bizarra. E por mais triste que isso seja, dá pra ver um monte de mãe acreditando que aquela possessão teria sido ocasionada por causa do jogo. E assim, certeza que alguma deve ter proibido que os seus filhos pudessem jogar um jogo que nem porta nas casas tem. Os caras literalmente economizaram no jogo até nisso. E cara, infelizmente, essa nem foi a primeira vez, e definitivamente não vai ser a última, em que um meio de entretenimento é associado a elementos malignos. Isso acontece desde quando a própria Disney começou a produzir suas primeiras animações, isso lá em 1950, que aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o próprio Mickey Mouse já foi considerado um servo do diabo, assim, por muitos religiosos. E eu suponho que isso pode ser devido ao ser humano sempre ter medo de algo novo, talvez, seja porque gera uma estranheza. Eu poderia comparar essa situação a gatinhos que se assustam com pepinos, por exemplo, porque pepinos tem uma cor e formato estranho na visão dos felinos, e quando você coloca algo que gera desconforto perto de um animal, é isso daqui que acontece. Quando somos apresentados a algo fora do habitual, essas mesmas reações de surpresa e de medo são muito comuns, mas, diferente dos animais irracionais, nós temos a capacidade de criar uma base lógica em nossas cabeças, mesmo que, às vezes, essa lógica não tenha lógica nenhuma. Então, muitas pessoas, por não saberem do que se trata o Free Fire, terminam buscando a resposta tal meio religioso, e, mano, o que elas não entendem é que joguinho eletrônico não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa, joguinho é outra. Mas é claro que, com o tempo, eu pelo menos quero acreditar nisso, provavelmente, casos assim, não vão mais ser tão comuns. O mercado de games é simplesmente assim, gigantesco, possibilitando que muitas pessoas de diversas classes sociais diferentes consigam jogar nas mais assim, variadas plataformas, e eu tenho certeza que vai chegar num momento onde a influência dos games vai ser tão gigantesca que situações como essas do Free Fire vão praticamente deixar de existir. E agora, imagina comigo um cenário onde a Toti é bastante religiosa e joga Doom somente pra meter o pau no demônio. E, cara, pra mim, isso seria simplesmente sensacional. Mas, enfim. Opa, e aí, mano, tranquilo? O meu nome é Taiki, e hoje, eu falei um pouquinho a respeito dessas possessões que muitos estavam teorizando na internet envolverem o jogo Free Fire, e, cara, na minha opinião, é tudo fake, mas, felizmente, a tendência é que casos desse gênero sejam extinguidos da plataforma na medida em que novas pessoas conhecem esse gigantesco mundo que é o mundo gamer. E, bem, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, né, compartilha, e não esquece de se inscrever também, por favor, já que eu posto um vídeo novo aqui no canal todo dia, ao meio dia, pra que assim, tu possa me assistir enquanto almoça comendo aquela sua maravilhosa e deliciosa marmitinha quente, hein? Então, muito, muito obrigado por me ouvir e até aqui, e até aqui, e até aqui. e até aqui, 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 e até aqui,